A paz do Senhor meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. E se você gostar, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos para o estudo de hoje. Vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então quero falar hoje de Jesus. Jesus, ele é o átrio, o caminho, o lugar santo, a verdade, o lugar santíssimo, a vida. Jesus é a direção, a razão e o resultado. A verdade explica o caminho e explica também o seu destino. Para conhecer o Pai, necessitamos conhecer a direção, pelo anúncio do Evangelho, a verdade. Por onde somente andam os vivos, a vida. Jesus, nele, chegamos ao santuário do Pai, o lugar santíssimo. No altar de sacrifício, aceito Jesus. Na bacia, sou batizado. Na mesa de pães, participo da ceia. No candeeiro, sou cheio do Espírito Santo. No altar de incenso, me torno um adorador. E no lugar santíssimo, na arca, me torno um ministro. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe a ele. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.